Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, se perguntarmos a qualquer pessoa o que é uma palavra, a resposta parecerá intuitiva, afinal a língua é feita de palavras e é com elas que pensamos e nos comunicamos. Basta dizer que as línguas são consideradas linguagens verbais porque verbum, em latim, quer dizer palavra. No entanto, a palavra é de todas as unidades linguísticas a mais difícil de definir. Dentro de uma palavra, é relativamente fácil reconhecer os morfemas, onde termina um prefixo e começa um radical, onde termina um radical e começa um sufixo. Assim como é fácil, para quem não fugiu da escola, evidentemente, delimitar as orações de um período, as frases de um parágrafo e assim por diante. Mas tudo se complica quando temos de estabelecer as fronteiras entre as palavras. O primeiro critério de delimitação é o dos brancos gráficos. Palavra seria toda sequência de letras isolada entre dois espaços em branco. Esse é o critério que os processadores de texto utilizam para contar as palavras de um texto. No entanto, esse critério é extremamente falho. Primeiro, a maior parte das línguas do mundo não tem expressão escrita ou não tem escrita alfabética. Segundo, esse critério depende das regras ortográficas em vigor, as quais são fixadas de forma muito arbitrária. Por exemplo, a reforma ortográfica do português de 2009 transformou dia a dia, com hífen, em dia a dia, sem hífen. Ao mesmo tempo, sequências de letras como ao, pela, num, daquele, são contrações de duas palavras. A mais o, por mais a, etc. Temos ainda situações como dar-te e falando-lhe, em que ninguém duvida que se trata de duas palavras, um verbo e um pronome unidos por hífen. Abandonando esse critério, tentou-se definir palavra como toda sequência de fonemas dotada de um acento tônico. O problema é que há palavras com dois acentos tônicos. Por exemplo, automaticamente tem acentos tônicos em ma e men. E há palavras sem nenhum acento tônico, como os monossílabos átonos a, em, t, etc. Segundo o critério morfocintático, a palavra seria qualquer forma livre e mínima, isto é, capaz de aparecer sozinha ou de formar uma frase. Assim, fogo seria uma palavra, pois atende a ambas as condições. Mas ínio, sufixo diminutivo, não seria, pois não atende a nenhuma. Só que os artigos e as preposições não atendem a essas condições, e no entanto são palavras. Temos ainda o critério da separabilidade. Uma palavra seria um todo indivisível no enunciado, por isso guarda-chuva é uma palavra. Podemos dizer guarda-chuva velho, mas não guarda-velho-chuva. Ao contrário, podemos dizer indiferentemente lavagem de carros automática ou lavagem automática de carros. Por esse critério, guarda-chuva é uma palavra, mas lavagem de carros são três. Mas, e guarda-florestal? É uma ou são duas palavras? Afinal, podemos dizer guarda-florestal experiente, mas não guarda-experiente-florestal. Inversamente, temos dar-te-ei, em que o pronome se insere no meio do verbo. Enfim, o que parecia simples e óbvio, tem se revelado uma das grandes dores de cabeça dos linguistas. Isso porque outros idiomas apresentam ainda outros problemas. No inglês, grafa-se may not, must not, must cannot. Obviamente, essa incoerência gráfica não impede que se reconheça, neste último, o verbo can e o advérbio not. Em alemão, há os chamados verbos com prefixo destacável, que ora vem anteposto e soldado ao radical, ora vem separado e distante do verbo. Por exemplo, o infinitivo do verbo sair, em alemão, é aus-gehen, formado do prefixo aus, para fora, e do verbo gier, ir. Ou seja, aus-gehen é literalmente ir para fora. Esse verbo se conjuga assim. No infinitivo e no participio, o prefixo vem anteposto e soldado ao verbo, mas nas formas conjugadas, ele vem destacado e vai para o final da oração. Por isso, quero sair hoje, se diz Ich will heute ausgehen. In gewill é quero, e heute é hoje. Mas vou sair hoje é Ich gehe heute aus. Ou seja, o advérbio heute se coloca entre o verbo e seu prefixo. O alemão apresenta ainda a possibilidade de juntar palavras para formar compostos, às vezes quilométricos, de maneira muito mais livre do que em português. Muitos desses compostos são de uso local e momentâneo, e sequer chegam a ser dicionalizados. É o caso de Produktion des Programmes, que quer dizer Programa de Produção. Seria uma só palavra? O fato é que essa sequência assustadora de letras tem o mesmo estado sintático e semântico de Productives Programmes, ou seja, Programa Produtivo, que são, obviamente, duas palavras. Para tentar solucionar o impasse, o linguista francês Bernard Pottier substituiu a imprecisa noção de palavra pela de lexia. Para ele, lexia é toda unidade memorizada, toda sequência linguística que já temos estocada na memória, seja ela simples, como roupa, composta, como guarda-roupa, complexa, como lavagem automática de roupas, ou textual, como roupa suja se lava em casa. Pelo princípio da múltipla articulação, fonemas formam morfemas, que formam palavras, que formam sintagmas, que formam orações, que formam frases, que formam parágrafos, que formam textos ou discursos. Ufa! Até o nível da palavra, temos inventários fechados, ou seja, embora novos morfemas ou palavras possam ser introduzidos na língua, no ato de fala, o repertório já está dado ao falante e consta nos dicionários. A partir do nível do sintagma, temos inventários abertos. Isso significa que, a cada ato de fala, o número de palavras disponíveis é finito, mas o número de sintagmas, orações e frases que podemos construir é infinito. O problema é que, com o tempo, alguns sintagmas vão se petrificando, tornando-se pouco a pouco lexias complexas, a seguir lexias compostas, quando perdem a capacidade de flexão interna e de inserção de elementos, e, finalmente, lexias simples, quando se perde a consciência da composição, como no caso de filho de algo, que virou fidalgo. Até alguns anos atrás, aquecimento e global eram duas lexias simples que poderiam entrar em qualquer frase, mas dificilmente apareciam juntas. de repente, a sequência aquecimento global se tornou, infelizmente, comum em nossos diálogos, e já é uma unidade estocada em nossa memória, isto é, uma lexia complexa. Mesa e redonda eram duas lexias simples que, às vezes, se encontravam, quando alguém falava sobre uma mesa cujo tanto tem formato circular. Mas, num certo momento, passou-se também a usar a expressão mesa redonda para falar não do móvel, mas de uma reunião de pessoas para discutir assuntos profissionais a qual costumava ocorrer em volta de uma mesa circular. Ou seja, o uso metonímico fez com que mesa redonda se tornasse lexia complexa e a seguir composta, passando a ser grafada com hífen. Mesa redonda. Detectar um momento exato em que uma lexia complexa se transforma em composta, isto é, a passagem do inventário aberto ou fechado, é que é o grande desafio da linguística. A razão é que em todos os níveis da língua existe subordinação. Apenas em alguns há também coordenação. Na sílaba, as consoantes são subordinadas ao vogal. No sintagma, os adjuntos são subordinados ao núcleo. No parágrafo, as frases do desenvolvimento são subordinadas ao tópico frasal. Na palavra, em princípio, os afixos e desinências são subordinados ao radical. Mas existem também palavras compostas que têm dois radicais coordenados. Como vimos, toda palavra composta começa como complexa, formada de palavras autônomas, cada uma com sua flexão, incluindo a possibilidade de intercalação de elementos. Como as palavras complexas tendem a se firmar no lexio, acabam virando compostas. Foi assim que o inglês milkman, homem do leite, se tornou milkman, leiteiro, com a transformação de man em sufixo. A grafia, nesse caso, nem sempre é esclarecedora. Palm tree, isto é, árvore de palma, poderia, pela mesma lógica, ser gravada palm tree, palmeira. Então, como determinar se productiones program é uma palavra ou são duas? A solução para esse impasse parece ser a adoção do chamado critério semiotáxico. Eu digo parece, pois ainda é preciso realizar muitos testes para ver se ele funciona em todos os casos de todos os idiomas. Como em toda ciência experimental, um único contra-exemplo joga por terra toda uma teoria. Segundo esse critério, quando duas lexias simples se encontram num enunciado formando um sintagma, o significado deste é a soma dos significados das lexias. Assim, mesa redonda designa um objeto que é, de fato, uma mesa e tem formato redondo. Mas quando o significado do todo já não é mais a soma dos significados das partes, é sinal de que a lexia complexa se tornou composta. Mesa redonda no sentido de reunião não é, na verdade, nem mesa nem redonda. É por isso que nessa acepção a lexia ganhou hífen. Aliás, a recente abolição do hífen em palavras como dia a dia e mão de obra só serviu para obscurecer a relação entre os constituintes da lexia, embora o uso desse sinal gráfico seja complexo em todas as línguas que o adotam, o critério semiotáxico seria um bom parâmetro para racionalizar o uso do hífen. Infelizmente, os autores das reformas ortográficas nem sempre são versados em linguística ou têm conhecimento de suas teorias. Bom, é isso aí. Se você gostou, deixe o seu like, ok? Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti